Olá, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo com mais uma live do Música Curiosos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo. Acho que vai ser bem produtivo para todos nós. Antes de começar, eu só queria dizer para vocês, por favor, quem quiser fazer perguntas, para deixar aí nos comentários, que oportunamente a gente vai chamar cada uma das perguntas para o Rael responder. Também gostaria de pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também para se inscrever no canal do YouTube. Eu nunca sei direito, gente, no YouTube é se inscrever e nos outros é seguir, então eu ainda confundo um pouco. Gostaria de agradecer a presença do Rael aqui. Também gostaria de agradecer o Marcos Klein, que é nosso bolsista do Música Curiosos, que está aqui no backstage controlando essa live, e que colabora com o projeto desde 2019. Agradecer o trabalho dele, o trabalho que tem sido muito bom. Então, vamos começar. Nós estamos aqui com o Rael de Mendes. Eu vou falar resumidamente, pedir para ele um breve currículo. Ele me mandou um currículo não tão breve assim, porque a pessoa tem bastante produção, tem que ser assim mesmo. Então, é um compositor paulistano que iniciou sua vida musical como violonista, e depois ele estudou na Universidade de Livro de Música em São Paulo, o LM, hoje em dia MSP, que trocou o nome. Sempre teve interesse pela criação musical, cursou composição na Universidade Estadual Paulista, na UNESP, com Edson Zamprónia e Flomeneses, e regência com o Jorge Salim e o Samuel Kerr. Durante a sua atividade de composição, ele teve várias obras premiadas, uma delas em um concurso na Polônia, em 1997, que eu não vou falar o nome do concurso, vocês podem ler lá, porque não tem como pronunciar isso. Eu também não sei como falar. Pois é, depois vocês lêem lá no currículo dele. Ganhou também o concurso nacional de composição ritmo e som, no Instituto de Artes da UNESP, em 1998 e em 2000. Também ganhou o International Electrofus Composition no Conservatório de Música JKO, ou J.K.O., deve ser, em 2000, e o Prêmio Funarte de Composição Clássica, em 2010. Ele é doutor em música na área de composição musical e membro da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais. Seu envolvimento com a área da cognição, mas especialmente com o campo que investiga as relações de significação da música a partir da escuta, transborda para a criação musical e investigar, por meio do som, como propor relações sonoras que permitam a emergência de significações que superem os aspectos estruturais da música ao invocar uma ressonância mais direta e emocional com o público. Como professor na Universidade Estadual de Maringá e regente da Orquestra de Câmara do Departamento de Música da UEM, atua tanto na graduação quanto na pós-graduação, onde busca desenvolver um relacionamento constante entre a atividade artística e a reflexão sobre o criar e fazer música, que contribuam para esclarecer os dilemas da significação musical, tanto no campo sonoro, quanto na relação entre a música e as outras linguagens artísticas. Então, esse é o breve, não tão breve assim, currículo do nosso convidado. Gostaria de agradecer ao Rael por ter tupado aqui de sair aqui de bom grado. Então, Rael, pode falar. Não, eu só queria agradecer o convite, estou muito honrado em estar aqui, é muito legal. E agradecer ao Felipe que está em mente aí, o Luiz Felipe está no chat ali, está assistindo pelo YouTube. Um abração, Felipe. Responsa a falar tudo essas coisas que a gente vai discutir hoje com o Felipe ali, mas é legal ele estar ali junto com a gente. O Luiz Felipe, ele participou de um dos nossos podcasts, do episódio número um sobre o cérebro musical. Então, já aproveitando, quem não ouviu, vai lá ouvir, porque ele é muito fera, realmente. Oi, Luiz, também não te já te visto. Então, Rael, para começar, conta assim para a gente brevemente o que te motivou a pesquisar sobre a compreensão musical e qual foi o caminho que te fez chegar até aqui, se ele foi por meio da composição, como você caiu na compreensão musical? Explica para a gente. Bom, eu estava na graduação e aí eu queria fazer um projeto de pesquisa, pegar uma bolsa de pesquisa, e eu estava nessa época, acho que em 96, ou 97, agora não lembro ao certo, eu estava estudando com o Zampronha, o Tratado dos Objetos Musicais do P. Schaefer, e estava muito encantado com a discussão sobre a percepção, porque a gente, como quando a gente começa a escrever música, a gente sempre começa a colocar bolinhas no papel, e eu estava muito encarnado em como que o público percebia essas bolinhas que a gente escrevia. E aí eu sentei com o Zampronha e falei, eu queria fazer uma pesquisa sobre percepção. Aí ele falou, bom, você vai gastar umas duas vidas, umas quatro reencarnações para estudar a percepção, vamos fazer um recorte, como a gente sempre tem que fazer com aluno de graduação, a gente não sabe fazer recorte, e alunos de graduação sentam a ser acolhidos, a gente também não sabia, fiquem tranquilos. E aí ele falou, bom, você está estudando comigo o Tratado do Schaefer, vamos analisar o Tratado do Schaefer, vamos ver o que tem ali dentro, fizemos um recorte de aplicar o próprio tratado como uma ferramenta analítica das próprias obras do Schaefer. E aí eu fui bolsista da FAPESP nessa época e fiz uma iniciação científica sobre isso. E aí, logicamente, entrando com o Schaefer, percepção, aí você começa a cair nos textos que vão explicar a percepção e você acaba caindo nessa área que a gente descobre que chama cognição. E aí, nesse meio do caminho mesmo, eu e o Luiz Felipe, o Luiz Felipe me convidou naquela, falou, está acontecendo uns congressos lá em Marília, na Unesp de Marília, era o Encontro Brasileiro Internacional de Ciência Cognitiva da Faculdade de Pós-Graduação em Filosofia da Mente, se não me engano, acho que era o nome na época, de Marília. A gente se enfiou lá no meio e eu fui para assistir esse congresso e estavam com os grandes medalhões, da cognição mundial, estavam nesse congresso. Foi bastante maravilhoso e assustador. Marcelo Daskal, todo o pessoal estava lá. Aí eu entrei a fundo na cognição, voltei, gastei o pouco que eu tinha de dinheiro como estudante, a gente fica três semanas sem comer e comprei tudo que podia comprar de livro naquele evento e voltei com um monte de livro para começar a estudar essas coisas. Aí foi um caminho sem volta, aí não teve jeito. A gente começa a experimentar drogas mais fortes e aí foi, mas foi assim que eu comecei. Sabe o que eu sempre falo para os alunos, Rael, eu sempre falo isso, eu falo, gente, se vocês não podem sentar e esperar, se você tem interesse em alguma coisa, você tem que ir atrás. Então, você foi lá no congresso em Marília, você foi lá em São Paulo, foi no congresso em Marília, por quê? Porque sim, entende? Então, é assim que acontecem as coisas, a gente se mexendo, desde a graduação, desde jovem mesmo, muito bem. Gostei. E as drogas mais fortes, tá? Então, vamos para as drogas mais fortes. Me explica aí, Rael, na sua concepção, o que é a cognição musical para você? Bom, eu gosto sempre de partir da origem da palavra, de cognição, cognoscere como conhecimento, estudar conhecimento, ou como se dá o conhecimento, então eu prefiro ficar nesse campo, e aí acaba sendo uma coisa enorme, porque o que é estudar conhecimento? Estudar tudo, na verdade é, é estudar tudo mesmo, porque quando a gente começa, geralmente as pessoas têm o primeiro contato com a cognição, eu acho que a cognição está muito relacionada com o cérebro, né? E uma das coisas que eu mais percebi, que é que se a gente fica nessa concepção mais neurocientífica da cognição, a gente acaba ficando limitado em muitos aspectos, né? Então, eu acho que a cognição é um campo muito amplo e muito interdisciplinar, em que você tem todo mundo tentando entender como se dá o conhecimento, né? E aí, para fazer isso, a gente tem que utilizar ferramentas de muitas áreas do conhecimento. Então, eu gosto de definir assim, estudar o que é o conhecimento, como ele acontece, como ele se dá. E no caso da música, a cognição musical, é o que é esse conhecimento musical, né? Qual é esse subsegmento, né? da cognição que está relacionado com as nossas práticas e atividades, ações, forma de agir por meio do som, né? E aí tem um monte de áreas fronteiriças, eu acho, também, né? Entra a fala, né? Porque é som, então acaba influenciando, ou sendo um campo de exploração para pesquisar também, né? E aí você tem as fronteiras entre a música e a linguística, né? Ou, né? Música e a visualidade, né? A gente se utiliza demais da visão para isso. Então, é uma área que eu acho que não dá para demarcar com fronteiras rígidas, e muito pelo contrário. Quando a gente entende que ela não tem fronteiras rígidas, a gente consegue ser um pouco mais exitoso nos resultados que a gente chega, né? Porque as fronteiras rígidas, na forma de abordar a cognição, eu acho que elas acabam gerando mais problemas do que soluções, né? Acho que a gente tem que se enjogar mesmo nessas fronteiras, né? Acho que é isso, não sei se eu respondi. Não, acho que respondeu, sim. Inclusive, eu acredito que a área da cognição musical, ela tem crescido, né? Ela está em expansão. Ela começou muito pequenininha e com poucas coisas, e hoje em dia a gente já tem ela com divisões dentro, né? Então, a gente tem o nosso simpósio, o nosso simpósio internacional de cognição de artes musicais, o Sincã, ele já divide, né? Ele tem as sub-áreas. Então, nós temos a área da cognição musical e composição, processos criativos, composição musical e educação, composição musical e ideologia de ciência. Então, eu acho que a cognição musical, ela se encontra em diferentes áreas da música, né? E em cada uma delas a gente pode abordar de forma diferenciada, mas que faz total sentido ali, né? Eu acho que ainda vai crescer. Eu acho que ainda está pequena, porque a quantidade de coisas que nós temos para pesquisar dentro dessa área, eu acho que ela ainda carece, sabe? Eu sempre acho isso quando eu leio as coisas sobre cognição musical, que ela está melhorando muito, mas ainda tem tanta coisa para ser feita ainda, e por ela ser uma área relativamente jovem, né? Então, eu acho que a gente está... Ainda tem muito chão pela frente. Sobre a sua palestra, o Rael, até teve uma pessoa que brincou lá no Instagram, falou, ah, eu li, eu achei que ele ia falar de odontologia. Eu falei, não, vamos falar sobre tratamentos de cara e canal, está tudo certo, ele responde. Porque a sua palestra, ela fala de odontologia, né? E aí, a odontologia, ela é uma parte da metafísica que trata do ser enquanto ser. Eu procurei no dicionário a palavra odontologia, e eu achei três significados. Então, a primeira seria a teoria metafísica do ser. A segunda, em medicina, que seria a doutrina, que é oposta à fisiológica, que abstrai as doenças, os fenômenos regulares da vida. E a terceira, dentro da informática, que seria o conjunto estruturado de termos e conceitos que apresentam conhecimento sobre o mundo. Então, agora, a minha pergunta. Qual a relação que a gente pode fazer com a cognição musical e a antologia? Esse é um campo antigo de estudo ou é uma área que já está estabelecida? Eu acho que a cognição musical é a dimensão que eu gosto de trabalhar. O Felipe também está aqui, que também gosta bastante disso. A gente escreve junto, sei lá, acho que há 20 anos. A gente está fazendo de escrever junto. é essa vertente um pouco mais voltada para a filosofia que está dentro da cognição. Mas por quê? Porque eu acho que a gente tem que tentar compreender problemas básicos para conseguir caminhar dentro dos estudos de cognição para a gente não ficar patinando. Isso, fazendo um parênteses, envolve um pouco aquilo que você estava falando das divisões das áreas da cognição, que depois, mais para frente, eu falo. Mas eu acho que é o seguinte, é uma área antiga. A curiosidade do pensador sobre o conhecimento é primordial. A filosofia é isso, eu acho. Vejo assim. Filósofos me perdoem pelas imprecisões que eu vou fazer nessa minha fala agora. Mas que eu não sou filósofo de formação, mas leio filosofia para poder estudar cognição. Mas se a gente voltar então para o comecinho, para ficar bem didático, como você colocou, a ontologia como uma divisão da metafísica. E ela nasce assim mesmo, é isso mesmo. Por quê? Ali no Aristóteles, a questão da ontologia era reservar uma área de estudos ou uma construção de determinado tipo de argumentação ou de pensamento que fosse diferente daquilo que era metafísica. metafísica é o estudo de tudo, da verdade, de todas as coisas. E aí havia uma divisão interessante que eles faziam, que era quando você vai estudar o conhecimento prático, o que eles chamavam de disciplinas teoreticas, a física, a astronomia e tal, etc. Essas coisas eram as coisas de aplicação prática do mundo. e como ainda existia essa ideia da imitação, da mimesis, da influência socrática e tal, você tem uma relação da coisa, isso aqui é o que acontece no mundo, mas qual onde está a verdade? Qual é a verdade primordial? O estudo das coisas primordiais, das coisas primeiras. Então esse era o campo da metafísica. E a ontologia era aquilo que estava relacionado com tá, nós estamos buscando a verdade, mas o que é esse ser verdadeiro? Qual é essa coisa? O estudo do ser pelo ser. Então essa era a parte da ontologia. Então existe essa divisão. Existe aquele conto famoso, aquela história, aquela anedota famosa de que o Aristóteles colocava os livros de metafísica depois dos livros de física, por isso que ele chamava de metafísica. Na verdade, no fundo é isso. Você tem então as disciplinas teoréticas que dão conta das coisas do mundo, e aí você tem a metafísica que vai então em busca da verdade. Aí em vários momentos da história você tem a verdade colocada pelo demiurgo lá, platônico, aí você tem a verdade colocada no lugar de Deus, tal e etc. Na Idade Média, essas variações todas. E quando você para de buscar essa verdade metafísica, aí tenta então buscar tá, então o que é a existência? O que é o ser? Como esse ser é descrito? O que é essa coisa que a gente está chamando de ser? Esse pedacinho da metafísica é a ontologia. Ela foi se modificando muito ao longo da história. Aí todo mundo diz, se você conversar com um filósofo que não é da filosofia contemporânea, ele vai falar, mas não tem mais problemas ontológicos. Eu até estava brincando com um amigo meu que é filósofo esses dias, ele está falando inclusive dessa live, ele falou assim, mas que problemas ontológicos você vai falar? Então, sua palestra está com um problema ontológico no título. Porque para eles, Kant resolveu a coisa. Kant resolveu o problema, não tem mais problemas ontológicos para serem resolvidos. Mas eu acho que a cognição traz algumas questões ontológicas, que é o que eu gosto bastante de pesquisar, que são da filosofia contemporânea. O Paul Churchland é um filósofo estadunidense que tem um livro que inclusive fala sobre isso, que eu chamo Matéria e Consciência, e ele vai exatamente entrar no primeiro problema que ele entra, é o problema ontológico da definição do ser. Que aí é o que eu acho que para a gente sair de uma maluquice muito, de palavras meio complicadas e feias, mas é quando a gente está querendo estudar o conhecimento, quem conhece é um ser. Nós somos seres. A gente tem que perguntar algumas coisas antes de começar. E essas coisas que a gente tem que perguntar é você acredita que esse ser é independente do mundo ou não? Esse ser, o que ele sabe ou como ele pensa, existe dentro do corpo dele ou fora do corpo dele? Existe um pensamento que é independente do corpo, como o Descartes, para o Descartes, na verdade, a existência estava relacionada, bastava eu pensar para existir, o corpo é desnecessário. Esse meu pensamento acontece num corpo independente do mundo, eu posso ter uma reflexão totalmente independente do mundo, por exemplo, essas são questões ontológicas, porque elas dizem o que é esse ser, elas demarcam o que é esse ser, esse ser ele é independente ou independente do mundo, o que ele está pensando acontece dentro ou fora da cabeça dele, o pensamento pode acontecer fora da cabeça ou só acontece na cabeça, né, essas são questões ontológicas, né, que eu acho que ao longo da história da filosofia elas ficaram pulando de um lado para o outro, né, então você tem lá no começo, né, o pensamento ele está no ser, o ser pensa, independente do mundo, o Descartes, começando em Descartes, vamos falar, né, então eu penso, logo eu existo, né, o cogito ergo sum lá, né, então, para eu existir, basta que eu pense, a substância corporal não faz parte do pensamento, né, é só a substância do pensamento, que ele chamava de a coisa do pensamento, a res cogitans, né, e o corpo, as regras da mecânica resolvem o problema, então você fez uma hipótese que corpo e pensamento são separados, isso é uma escolha ontológica, você escolheu um modelo de ser, né, escolheu um modelo de, uma explicação de o que é o ser, por isso ontologia, né, aí depois você tem os objetivistas, que fala, todo conhecimento está no mundo, a gente mede o mundo, a gente, né, a gente tem lá os, né, os empiristas, né, ingleses, tal, né, empiristas lógicos, depois os empiristas epistemológicos, então aí coloca a coisa do outro lado, aí vem o Kant e coloca a coisa mais ou menos no meio do caminho, então ele vai falar da, né, da, da, a propriedade das críticas, né, elas são o filtro da realidade, mas, perdoe-me, Kantianos, não, não lhe Kant, Kant, mas eu ainda acho que ele tem um pé muito mais, né, intelectualista, subjetivista do que necessariamente resolve o problema, e aí a filosofia da mente contemporânea dentro, que dá suporte para a cognição, vai falar, gente, a gente tem que pensar nesse problema, existe separação entre ser e mundo, existe separação entre ser e pensamento, não existe, qual o modelo de explicação que a gente vai criar para isso, isso é um problema ontológico, né, enfrentar essa questão é um problema ontológico, e por que que eu gosto de estudar essas coisas? Porque eu acho que a gente não consegue fazer uma cognição que vai responder os problemas que precisam ser respondidos ou tentar encontrar soluções, né, se a gente não tiver consciência desse problema primeiro, porque a gente fica fazendo as vezes construções argumentativas ou pesquisando cognição, incorrendo riscos de ficar repetindo vícios, né, de achar que eu tô nesse ou naquele modelo, né, ou sem saber que tá naquele modelo ontológico, né, então eu acho que é essa a grande questão, né, quais são os problemas ontológicos que a gente tem que enfrentar primeiro para poder fazer ciência cognitiva que seja, que esteja de acordo inclusive com a forma como a gente vê mundo hoje em dia, né, porque há modelos mais antigos? Ah, né, dá para fazer cognição seguindo modelos mais antigos? Dá, e tem muita gente fazendo, né, só que ela deixa algumas questões em aberto por causa do modelo ontológico que é escolhido, que tá na base disso tudo, entendeu? Não sei se eu confundi demais, vai me perguntando mais se você acha que eu fui muito denso, tá? Foi, foi, mas eu acho que eu falei. No primeiro, se eu falo, me veio várias perguntas que agora eu tô meio perdida para fazer, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vi, assim, eu sei que você fala bastante do Gibson, e cita ele na cognição corpórea, né, que você usa ele, e também o Damasio, né, que o Damasio, ele relacionou consciência, emoção e corpo, e aí já junto você faz o link com o Merleau-Ponty. Então, assim, é uma coisa bem densa, né, e o Merleau-Ponty, inclusive, ele tem um capítulo, eu tô com o livro dele aqui, esse livrinho, ó, para quem quiser ler, gente, é muito legal, é a fenomenologia da percepção, e ele diz assim, né, eu até grifei uma parte aqui, e tem um capítulo desse livro que é sobre o corpo, justamente isso que você estava dizendo, e ele diz, olha, não se pode dizer que a consciência tem esse poder, ela é esse poder, e a partir do momento em que há consciência, e para que haja consciência, é preciso que exista um algo do qual seja a consciência, um objeto intencional, e ela só pode dirigir-se a esse objeto enquanto se irrealiza, se lança nele, e assim, por aí vai, né, e aí, eu tava vendo nos seus artigos, ó, eu vou perguntar com base no que você escreveu, tá, porque seus artigos são muito legais, leiam, tá, gente, procura ali na academia.edu, mas eu acho que era um artigo de 2008, agora eu não me lembro, aliás, é um artigo junto com o Luiz, vocês escreveram juntos, tem mais alguém, são três autores, que vocês falam... O André Luiz, provavelmente o André Luiz Oliveira, que também pesquisava sempre com a gente. Legal. E vocês falam sobre a emoção musicalmente induzida, e eu quero saber, assim, o que é essa proposta, e se você acredita nela, como que ela consegue fazer uma coisa, uma emoção musicalmente induzida, explica isso aí, Raela. Tá, vamos lá. Bom, esse artigo, eu acho que é aquele artigo que a gente fala sobre o Juslin, não é? Acho que é. Eu caninhei alguns, mas eu acho que é. Eu, o Felipe e o André, a gente tinha umas coisas de ficar às vezes meio puto com as coisas, tá? Exatamente por causa disso, porque a gente via os problemas ontológicos e falava, gente, como as pessoas não enxergam, que antes você tem que decidir qual que é o modelo que você está partindo de ser. Será que eu vou conseguir fazer... Eu vou tentar fazer uma resposta um pouco mais longa para ser um pouco didático. Vou dar um exemplo primeiro dessa mudança que eu estou falando, porque a minha resposta sobre o artigo que você fez acho que vai ficar um pouco mais clara, né? Uma coisa é o seguinte, eu tenho essa xícara aqui na minha frente, eu posso alcançar essa xícara que está aqui de café que eu estava tomando, ela está aqui em cima da minha mesa, então como que um modelo, por exemplo, mais cartesiano descreveria a minha ação dessa com a xícara? Eu olho, tenho lá, vejo a xícara e tenho uma imagem de xícara na minha cabeça, reconheço isso como xícara e ela está aqui distante de mim e eu vou lá e eu quero pegar essa xícara. Então eu sei que eu meço a distância daqui eu até a xícara, faço todo o meu planejamento metal de como eu vou operar para ir lá e pegar essa xícara. Aí tem um monte de coisas acontecendo no meu cérebro de como que eu vou, aí o meu braço vai até lá, mexe, eu acerto a distância porque eu planejei antes tal e etc, etc. Essa seria uma explicação objetivista de como a coisa acontece. Primeiro, tem uma xícara no mundo, as informações que eu tenho dessa xícara são todas explicadas pelas leis da física, distância, comprimento, tamanho, peso e tudo, as coisas que eu meço com ferramentas da física e aí eu fico transferindo essas explicações para a forma como eu ajo no mundo e como acontece esse meu conhecimento sobre o mundo e como vai acontecer a ação desse ser. Essa é uma explicação bastante objetivista de como isso acontece e é o que a gente chama de cognitivismo clássico, digamos assim, dentro da ciência cognitiva. Só que o que o Merleau-Ponty vai falar é o seguinte, não é assim que o conhecimento se dá. Primeiro, o conhecimento ele se constrói na nossa história de vida e na nossa história de espécie, e a gente vai, na verdade, construindo como? A partir do nosso corpo. Qual é a distância que essa xícara está? Essa distância que essa xícara está ela está numa distância que é alcançável por um braço que pode se esticar, meu. Essa xícara não... O próprio conceito de perto e longe que a gente constrói ao longo da nossa vida se dá pelo funcionamento do nosso corpo. Geralmente, a gente concebe as coisas que estão longe, aquelas coisas que não estão a uma distância alcançável pelos meus membros. Entendeu? Então, os nossos próprios conceitos eles vão sendo construídos construídos como processos de vida dinamicamente e com um fundamento básico que é o meu próprio corpo. A noção de tempo, a noção de presente, de passado é eu vivo num espaço. Eu vivo num mundo. Então, esse mundo vai se transformando, eu vou me transformando, meu rosto vai se transformando, meu corpo se transforma, minha pele muda. E essas coisas, a gente vai concebendo ideias de corpo, mas o que dá a noção de construção dos próprios conceitos é a minha existência do corpo em um mundo. Não tem uma coisa que eu posso isolar lá, analiso a xícara e... Não, a xícara é, inclusive, eu estou enxergando ela aqui agora com uma luz que eu reconheço que é do meu escritório aqui. Ela está sempre, geralmente, a essa distância porque é onde o meu braço coloca ela. Então, é virar a chave. virar a chave para uma noção de que não existe um conhecimento que está no mundo que eu vou lá, capto o processo. Não, eu vou simplesmente vivendo e revivendo histórias de acoplamentos, que é como a Turana chama de acoplamentos, ou condutas consensuais, que é a minha relação de consenso com o mundo que eu vou criando para mim e o mundo vai se interferindo. Então, é sempre uma relação dinâmica e circular. Não tem como eu cortar e falar, bom, agora vamos analisar este objeto, vamos analisar esta coisa. Então, dentro desse contexto, dessa virada de chave que é o da cognição contemporânea, cognição dinâmica, aí vamos lá para o artigo. O que acontece com o artigo lá? O Juslin, na verdade, faz um apanhado de estudos de vários artigos publicados, faz tipo um estado da arte sobre todos os artigos que falam sobre emoção musical e divide lá num sisteminha, eu nem lembro mais as divisões, né? O som que assusta, a memória episódica, a música que é, ah, é a música do, aquela coisa, né? Ah, estão tocando a nossa música, baby. Tem várias relações que ele vai descrevendo e ele cria uma tipologia de emoções musicais, né? Só que essas tipologias, tem algumas delas que estão relacionadas com o cognitivismo clássico, tem outras tipologias que estão relacionadas com o outro, acaba acontecendo, a meu ver, e é por isso que a gente escreveu esse artigo, né? Eu vou ser até meio crítico aqui, uma mistureba ontológica de modelos de cognição, né? E aí, nesse artigo, o que a gente faz? A gente pega tudo isso e fala, não, peraí, vamos dar uma arrumada e vamos colocar, a partir da teoria do Damasio, né? Dos três níveis de consciência, né? Que ele fala, como a gente poderia dizer o que é essa emoção musical? Porque o Damasio deixa muito claro, e ele faz uma diferenciação muito clara do que é emoção e do que é sentimento. E essa é outra coisa complicada, que a maioria dos estudos de emoção musical não fazem essa separação, e eu acho que ela é extremamente importante. Emoção, na verdade, é aquilo que a gente não percebe que está acontecendo. Então, o que eles chamam de estado de fundo, quando você está meio gripado, não está legal, e tal, e etc., antes de você sacar daquele momento de, tipo, não estou legal hoje. Quando você falou não estou legal hoje, que você percebeu que não está bem, você, a emoção de fundo, que na verdade é um mapeamento de sobrevivência da vida, que fica mapeando o funcionamento do seu corpo todo, vivendo, e começa a perceber que, e tá ali, tem coisa que não está funcionando corretamente, né? Isso é emoção. Ela está acontecendo no background ali, digamos assim, dentro de uma camada que é pré-consciente, aí quando você, ela vai para o que ele chama de teatro da consciência, é que você percebe, você formula aquilo, você passou a ter um sentimento, né? E ele fala das diferenças, inclusive, neurobiológicas, disso com muito detalhe, né? Então o que a gente faz é, pega essa teoria do Damasio e coloca em cima ali do levantamento do Diusling, que ficou extremamente pop, né? Essas categorias aí, tem até um nome, deram até uma sigla para esse negócio do Diusling aí, que eu nem lembro o que chama, eu acho que é o Breckman, não é? Alguma coisa assim. Luiz, ajuda aí, Luiz. Ajuda a nós aí, Luiz. Você lembra a sigla do Diusling, que deram o nome para o sistema de emoções musicais do Diusling? E aí ele, a gente deu uma limpada nisso, falou, não, peraí, isso aqui o que está acontecendo é pré-consciente, isso aqui que está acontecendo é assim, isso aqui que está acontecendo, a gente ficar dividindo sem ter uma noção de quais são as bases ontológicas, as bases cognitivas, ou quais são os paradigmas cognitivos em que está se estabelecendo as coisas, a gente gera uma salada de termos e de conceitos que às vezes você tem um fundamento e que ele é antagônico ao outro, esse é o problema. Então, esse artigo que a gente faz, na verdade, eu e o Felipe, quando a gente escreve junto, a gente está sempre batendo nessa tecla, a gente está tentando sempre dar uma limpada nessa área e falar, gente, tomem cuidado, se você está utilizando, não percebe que seus fundamentos filosóficos, ontológicos, seu modelo de ser, ele é objetivista, quando você, não dá para você falar em objetivismo, falar em cognição dinâmica dentro de um modelo objetivista, entendeu? Tem algumas coisas que me assustam profundamente de pessoas super tops que estão aparecendo, a cognição dinâmica está ficando top, você deve ter visto no nosso último congresso, todo mundo falando de cognição dinâmica, todo mundo falando de cognição dinâmica, cognição dinâmica, cognição corpórea, e aí usa o corpo como algo que é a ponte entre o ser e o mundo, é uma desespero, tive que segurar aqui que ia sair uma coisa, é um desespero isso, porque a cognição dinâmica, ela apaga, ela substitui a ideia de que existe um mundo e de que existe um ser do outro lado, ela tem que eliminar isso, se você continua achando que existe um mundo e que existe um ser do outro lado e o corpo é a mediação entre essas duas coisas, você continua fazendo cognitivismo clássico, só que transbutado numa roupinha bonita, entendeu? Numa roupinha cheirosa de cognição dinâmica, é um erro absurdo, e está cheio de gente top fazendo isso, o corpo como a conexão entre ser e mundo, o que o Merleau-Ponty faz é ele elimina a visão de mundo, ele elimina a visão de corpo, e ele fala, ele coloca tudo numa coisa só, elas são indissociáveis, não tem que ter um corpo fazendo cognição entre essas coisas, porque você continua fazendo as coisas existirem, e o que o Merleau-Ponty faz, com a fenomenologia dele, que é bem posterior à fenomenologia do Hussler, é bem posterior à fenomenologia de vários outros, inclusive o pessoal ali tem vários fenômenos importantes no leste europeu, etc., o que ele faz é isso, ele fala, olha, e essa é a grande dificuldade de ler o Merleau-Ponty para as pessoas, ele se abre, ele se desnuda quando você tem essa ideia na cabeça, que ele está fazendo o tempo inteiro é eliminar o mundo objetivo e eliminar o pensamento subjetivo, e colocar tudo isso dentro de uma coisa só, que é uma gradação entre essas coisas, mas que elas não existem separadas, se você separa, deu errado, entendeu? E aí foi o que a gente fez nesse artigo, olha, não dá para pensar em emoção musical dessa forma, vamos pensar em emoção musical ligada à nossa história de vida, ligada a todas as nossas coisas, o Damásio, vou dar um outro exemplinho do Damásio que é legal, que ele fala, num dos livros, se eu não me engano, é no segundo, no Mistério da Consciência, que ele está fazendo uma experiência, ele fala, né, problema lá no protocel, no lóbulo frontal, ele está estudando pessoas que têm deficiência nessa região cerebral, e aí que ele descobre toda a teoria dele, né, ele fala o seguinte, se a gente, se eu perguntar para você, vamos usar você de exemplo, por exemplo, perguntar para você, vou colocar você e o Arthur na roda agora, vamos marcar para a gente fazer uma reunião, precisamos discutir a pauta aqui do Música Curiosos, estamos no momento presencial, eu falo, né, então, a gente pode se reunir às quatro horas da tarde, amanhã, hipoteticamente, faz de conta que você tem um compromisso marcado com o Arthur nesse momento, tá, aí você vai imediatamente me dizer, não, amanhã não posso às quatro horas, mas como você tomou essa decisão, e aí que ele vai mostrar como emoção, sentimento e razão estão relacionados, porque no seu corpo você sentiu um desconforto, né, de que aquela, você não pode tomar essa, ir por esse caminho, que é, vou fazer a reunião às quatro horas amanhã para a gente discutir a pauta, você pensou nisso imediatamente, você não teve que raciocinar, lembrar, não sei o que, não sei o que lá, aquela coisa do pensamento abstrato, né, ele fala que a gente sente o desconforto no corpo, e esse desconforto que você sente no corpo para você tomar, dar uma, uma resposta negativa para marcar a reunião, por exemplo, é de que, provavelmente, em um outro momento da outra vida, você teve um compromisso lá com o Arthur que você acabou desmarcando, gerou uma situação conflituosa, desconfortável, você teve uma construção emocional que foi desagradável, que ele achou de marcador somático negativo, e você, o seu corpo sente, a gente sente a coisa no corpo, né, o desprazer você sente no corpo, então, esse gatilho de desprazer no corpo, ele é uma ferramenta essencial para tomada de decisão racional, tá, então, é, essa decisão que você tomou, ela aconteceu no seu corpo por causa da sua história de vida, né, de outras ações que elas, é, você, o seu corpo remontou aquela paisagem emocional inteira, né, da outra situação que você viveu ou das outras situações que você viveu, e na música é a mesma coisa, o que a gente tem de emoção musical, na verdade, são paisagens corporais que são remontadas, que elas estão, né, elas são a própria memória, né, a memória não é uma coisa que está na minha cabeça, a memória é uma coisa que está, ela faz todo o nosso corpo, nosso pensamento, e todas as coisas se refazerem no nosso corpo de novo, né, e logicamente, conectada com o mundo, porque isso aconteceu no mundo, num momento real de existência em que está acontecendo alguma coisa, então não tem como você separar nenhuma dessas partes, né, nem aquilo que está acontecendo no cérebro, nem aquilo que está acontecendo no corpo, nem aquilo que está acontecendo no mundo, tudo isso faz parte de uma explicação única, e quando você categoriza coisinhas, né, ah, essa aqui é o ruído acima de 60 dBs me dá um susto, é, dá ou não, você não sabe? Como é que você vai saber? Você joga a explicação na física, e não é por aí, a gente não, sempre uma explicação como essa objetivista, você vai achar um, nesse caso não aconteceu, por que que não aconteceu então? Porque o modelo ontológico está errado, então, fazendo a volta inteira agora, o modelo ontológico que você escolheu está errado, entendeu? Acho que é por aí, não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais ainda. Você complicou mais ainda, mas é assim que é bom, coisas que tem resposta são chatas, as coisas legais não tem resposta. Legal, eu acho mesmo o Merlon Ponte bem difícil de ler, eu li esse livro e, assim, foi pastoso para mim, foi difícil, e tudo isso que você falou, também tem, que você também cita no artigo, tem muita relação com semiótica do Pierce. É, aí é a contribuição do Felipe, o Felipe é o grande entendido de semiótica e eu acho que, é, eu sempre pergunto bastante para ele, ó, Felipe, a gente pode dizer que então na semiótica persiana acontece da mesma forma? E sim, e o trabalho do Felipe é muito legal, porque eu acho que é o cara que está fazendo um trabalho de aproximação entre Pierce e a cognição dinâmica com bastante cuidado e propriedade, né, e o que eu já li do Pierce, o que eu já discuti com o Felipe é por aí mesmo, na verdade, o Pierce, ele, ele coloca as coisas dessa forma, lógico, ele coloca ali no, no, né, no signo, né, mas o signo para ele não é um produto do pensamento, né, entendeu, o signo para ele, inclusive tem até a questão do signo, né, cristalizado, né, para ele o universo é um signo cristalizado, né, um signo que existe, né, então a forma como ele argumenta é muito inteligente, né, e eu, e aí ele tem bastante relação com isso, quem sempre traz os nossos artigos do lado do Pierce é o Felipe, que tem bastante propriedade para falar disso, eu sou só um, um entusiasta, né, acabei não indo, porque eu acabei indo para esse lado, né, minha tria de ele é Gibson, né, Merleau-Ponty, e o pessoalzinho do Chile, né, Varela e Maturana, que eu gosto bastante também, né, que explicam essas coisas pela biologia que é bem legal. Sabe o que eu acho bem difícil de entender, assim, principalmente no Pierce, e também em semiótica em geral, e no Merleau-Ponty em geral, é que falta exemplo, então eles falam das coisas usando as coisas, e eles não dão uns exemplos, uns exemplos que a gente pode pegar e falar, ah, entendi, porque se você coloca o que eles estão falando em qualquer tipo de exemplo, o que eles estão falando sobe, é como se empobrecesse o que eles estão falando, porque não cabe dentro de exemplos, exemplos palpáveis. Continua, continua, desculpa. Não, fala, pode falar. O Merleau-Ponty até traz um pouco mais de exemplo, mas eu acho que é o seguinte, a dica que eu posso dar sobre o Merleau-Ponty, que foi a dica que eu, eu assim, eu estou na, agora provavelmente acho que na sétima leitura do Fenomenologia, eu já estou lendo ele pela sétima vez. Claro. É, isso começou em, lá em 99, e para mim era só um monte de palavras uma atrás da outra, bonitas, assim, um livro, aquele livro que fica de pé, bonito, né, o Samprânia sempre falava aí, o livro bonito tem que ficar de pé, né. A minha pés fica em pé, a pés fica em pé. Não, a minha não, a minha não, eu não sou. Então a sua pés é feia. É, a minha tese é feia, a minha ela é mais fininha. Aí ele, era, né, mas aí foi muito curioso, porque eu fiz um caminho por fora. Então, quando eu fui ler Maturana, Varela, Gibson, que foram os autores que tiraram a minha cabeça e fizeram, eu realmente consegui entender essa virada que a gente precisa dar de abandonar objetivismos e subjetivismos, quando você consegue montar isso na sua cabeça, o Fenomenologia da Percepção ele se abre que nem uma história em quadrinhos, né. E aí ele tem um cacoete bem interessante que o Merleau-Ponty ele escreve no Fenomenologia que às vezes a gente não saca. Primeiro por causa do estilo de escrita dele, né, e a tradução não é ruim, tá, gente, eu já comparei bastante ela com o francês, eu tenho ele em francês também, ela tá bem traduzida, tem uma coisa ou outra que você fala, ah, o cara podia ter trazido de um outro jeito, ia ficar mais elegante e tal, mas a tradução tá bem fidedigna, assim, não há problemas de tradução no Fenomenologia. Mas aí você percebe que ele vai fazer sempre o seguinte, esse estilo de escrita dele às vezes complica, ele começa falando sempre em cada capítulo de coisas objetivistas, então ele vai falando, montando raciocínio e falando e etc, na verdade ele tá discutindo com os autores daquele campo da filosofia objetivista, aí depois ele, pá, vai pro outro lado, começa a falar do subjetivismo, e vão páginas e páginas, e você fica falando assim, nossa, mas ele tá falando isso mesmo, ele tá falando, e aí, depois de, num capítulo, 30 páginas pra frente, aí ele começa a desmontar aquelas 30 páginas que ele fez, objetivista e subjetivista, e bota a Fenomenologia na jogada, então ele sempre escreve todos os capítulos dessa forma, mas no fim não, que aí ele já montou todo o pensamento dele, mas no fim do livro, aí ele já tá direto na Fenomenologia mesmo, na parte final, mas ele sempre faz isso, então ele engana um pouco, se você não percebe, porque como é muito, muito parágrafo, e os parágrafos dele tem parágrafo de 10 páginas, é um parágrafo, ele sempre faz isso, ele tá falando de uma coisa que você começa a entender e você começa a acreditar que é aquilo, não, ele vai desmontar aquilo, espera que ele vai desmontar, ele tá discutindo com os outros filósofos, então ele dificulta um pouco a leitura sim, mas se eu posso dar uma sugestão é, vai pro Varela, o Embodied Mind, vai pro Maturano, Ontologia da Realidade, que é um livro, é um livro de artigos, foi traduzido por português de artigos do Maturana, é delicioso de ler, eles são muito claros na escrita, muito didáticos, e aí depois você pega o Fenomenologia, já preparado por essa mudança de pensamento, de paradigma, que é o mais complicadinho, eu acho. Vou seguir seu conselho então, porque eu tô precisando entender melhor o Fenomenologia, porque eu achei bem difícil, mas legal. Rael, vou pra próxima pergunta, tá? Tá. Falando ainda de consciência, essa pergunta vai parecer um pouco boba assim, mas ela, eu preciso fazer, tá? Então, vamos lá. A partir de qual complexidade cerebral nós podemos dizer que o ser vivo atua cognitivamente? Tipo, um peixe atua cognitivamente, uma minhoca? Ou isso tá restrito aos seres humanos? Olha, se a gente for pro Maturano e Varela, eu acho que, lá os biólogos, na verdade, o que acontece é o seguinte, se a gente pensar a cognição só como a propriedade de pensar, né, a gente separa ser humano do resto, né? Eu acho que isso é um, é uma, é uma coisa do Ocidente, né? Ah, a gente pensa, né, esse fetiche que a gente tem cartesiano, né? Mas, se a gente muda o modelo ontológico de novo, e o Maturano, ele coloca, ele vai definir vida, né? É muito legal porque o Maturano, ele tava dando aula, a história dele é muito curiosa, como ele define vida e cria todo o pensamento dele. Ele tava dando aula no programa de doutorado dele e um aluno de doutorado dele falou, tá, mas define o que é vida pra mim, então, né? E definição de vida sempre foi um problema. Aí ele combinou com o aluno, falou, ok, volta daqui um ano e eu te trago uma definição de vida, né? E ele passou o ano inteiro estudando pra criar a definição de vida que ele criou lá, né? Como um sistema autopoético, né? Então, se a gente partir do pressuposto dele que qualquer coisa que tenha unidades muito simples, independentes, que operam de uma forma e se relacionam de uma forma a criar um comportamento emergente, uma propriedade auto-organizada, mas que essa propriedade auto-organizada tenha a capacidade de manter a existência daquele conjunto que se formou, isso é vida, né? Estou fazendo um resumo, muito do resumo, do resumo, do resumo, né? Mas, ou seja, ela tem uma capacidade de se autogerir e se autoconstruir, de se autocriar, que é autopoiesis. Isso que é a definição de vida pra ele. Então, se a gente parte desse modelo ontológico, qualquer coisa que esteja no mundo é capaz de conhecer esse mundo, né? É um ser cognoscente, né? Criar pensamento sobre o mundo, esse tipo de coisa, é outra coisa, né? Então, eu acho que são, depende de qual é o modelo que você quer usar pra responder essa pergunta, né? Se estivamos falando sobre pensamento, né? Essa coisa que nós temos ocidental, a gente não tem como saber, né? Tem o, se não me engano, eu acho que o o Nagel, isso, o Thomas Nagel, tem um artigo muito interessante chamado It's Like to Be a Bet, né? Que ele vai falar que a gente nunca vai saber como é a cognição de um morcego, porque a gente nunca vai ser um morcego. Pra eu saber o que é a cognição de um morcego, eu tenho que ser um morcego, né? Porque sempre o que eu posso fazer é a descrição de algo, né? Então, o que que acontece? Eu não acho que a pergunta que você fez, ela é boba. Muito pelo contrário, é a pergunta talvez mais difícil que tem pra responder, mas ela é a pergunta que talvez a gente tenha que parar pra pensar assim, eu acho que não é preciso responder. Porque se eu tentar responder, na verdade, eu tô tendo que assumir um modelo positivista de pensamento, né? De, tá, eu vou trabalhar, olhar aquilo, analisar, comparar, então eu vou indutivamente dizer que aquilo lá tem cognição. Tá, até pode ser, mas qual o resultado disso, né? Eu acho que o mais interessante é a gente descobrir como o Maturana fez, quais são as coisas que nos unem a essas coisas e a gente percebeu que inclusive a nossa vida depende dessas coisas e aí a gente entra na ecologia e nesse tipo de coisa todo, né? De que tudo que é autopoético na verdade tá vivo e a gente na verdade troca coisas com esses seres autopoéticos e tudo que eu posso dizer do mundo é apenas uma descrição do mundo, essa é a frase principal do Maturana, tudo que é dito é sempre dito por um observador, né? A gente nunca tem como saber o que é o outro lado, né? Nessa ideia de eu vou conseguir estudar e controlar e o outro lado e tal, não, ele fala não, tudo que eu digo é, tudo que é dito é dito por um observador, então o máximo que eu sei é aquilo que eu observo e só sei pra mim mesmo, né? Quando a gente tem coisas que começa a perceber que estão meio parecidas é o que ele vai falar de condutas consensuais, né? A linguagem pra ele ele chama de uma conduta consensual eu tô mexendo minha boca meus braços produzindo um monte de barulhinho aqui com um determinado tipo de padrão, né? Que eu acredito que você esteja entendendo e as nossas relações de vida, de espécie de um monte de coisa parece que mostram que essas coisas funcionam entre nós então significa que existe uma conduta consensual a linguagem pra ele é um conjunto de padrões de condutas consensuais do meu corpo que estão em consenso com as condutas consensuais e corporais do seu corpo é assim que ele define a linguagem, por exemplo olha lá o Felipe que ele colocou aí entra na linguagem terceira idade cheguei aí certo, Felipe ufa tá? então acho que essa é a diferença entendeu? a resposta depende de qual modelo que você quer pra explicar muito massa você sabe vocês me escutam bem? parece que a minha internet tem uma... não, tá ótimo então tá você sabe que eu tava lendo já faz um tempo e eu fiquei a primeira vez que eu li isso acho que eu tava na graduação e eu não lembro onde foi que eu li ah, eu lembro sim foi no livro que chama mil alguma coisa um milhão de um milhão de neurônios esqueci o nome do autor um livrão assim sabe de mil páginas e ele diz assim se ninguém ouvir o som o som não existe se ninguém experimentar a maçã a maçã não existe então aí eu fiquei pensando sim porque é isso que você acabou de dizer é tudo dito pelo olho do observador e pela experiência do observador então se no mundo ninguém viu ninguém ouviu aquele som aquele som existiu se não tem um observador pra dizer sabe? então eu achei curioso assim na época que eu li isso é aquela coisa do Berkeley lá atrás se a árvore cair na floresta e ninguém ouviu a árvore cair ela vai ter caído mesmo é uma tontologia filosófica mas leva a gente até onde leva a gente até o doido deixa eu ler o que o Luiz escreveu ele fez uma ele citou aqui o Pierce ele disse estamos acostumados a falar de um mundo externo e de um mundo interno de pensamento mas isso é apenas uma adjacência sem nenhuma linha fronteiriça real entre eles eu acho que ele eu acho que ele tá um pouquinho atrasado na live ali mas é isso obrigada Luiz por dizer é o Pierce é o Pierce falando a mesma coisa né é exatamente isso tá lá no Collected Papers aí tem a numeração do Collected Papers do Pierce lá né isso pra quem não sabe gente o CP isso o Felipe é jogo duro o cara coloca até a explicação do símbolo pra quem não sabe o Pierce a gente sempre cita lá pelo parágrafo dele dentro da obra no Collected Papers porque ninguém conseguiu terminar ainda de editar tudo que o Pierce escreveu gente o cara escreveu muito é impressionante o Pierce é um ser indescritível ele foi tudo na vida sei lá acho que desde marceneiro até químico físico biólogo filósofo médico tudo né impressionante uma pergunta do professor Arthur ele perguntou 1913 é pelo viés da cognição dinâmica e da percepção corporificada como se evita cair numa explicação individual por exemplo da emoção musical aplicável apenas a um sujeito único que possui seu corpo e sua experiência pessoal tá como que a cognição corpórea não vira subjetivista né acho que é isso que ele tá querendo dizer né eu acho que Arthur o lance é separar um pouquinho as coisas primeiro é a cognição dinâmica ela é corpórea a cognição corpórea é dinâmica né o lance eu acho que é a diferença é entender onde que tá a emoção a emoção não tá no indivíduo né a emoção está na relação do indivíduo com o mundo nesse ponto ela vai ser dinâmica e ela vai ser corporificada não tem como ter uma emoção separada do viver que tá acontecendo naquele momento a gente não fica emocionado vou sentar aqui na cadeira agora eu quero ficar feliz não tem como isso acontecer né a gente precisa tá numa numa conexão né corpórea cognitiva né vamos falar de cognitivo que engloba um corpóreo né conectado com o mundo num processo de vida né no viver né o Berló Ponti fala nós estamos afundados na espessura do mundo né não tem como a gente não estar afundado na espessura do mundo né então nesse ponto é isso que significa ser uma cognição dinâmica né é a gente entender entender que tudo que acontece tudo que a gente é tudo que a gente está sendo né que aí é o conceito de ente né o ser no tempo o ente né que é o Dasein lá do Heidegger né ele não tem como falar que a emoção não está acontecendo nesse processo dinâmico agora a emoção ela é privada nesse ponto ela é privada né você só pode saber da sua emoção né pra usar um termo ali acho que um pouquinho mais persiano Felipe depois me corrija se estiver falando errado qualia dessa percepção dessa emoção é só é só teu né você pode por condutas consensuais perceber que o outro está triste mas qual é aquela tristeza daquela pessoa ele sente da mesma forma que a gente sente isso a gente nunca vai conseguir dizer né porque tudo que eu posso dizer é dito por mim como observador né os consensos que existem entre essas pessoas no linguajar na vida e tal etc vão criando relações de que provavelmente a minha tristeza é muito parecida com a sua né provavelmente deva ser nós somos seres biológicos muito próximos todos nós etc vivemos no mesmo mundo com mesmas condições né biológicas e ambientais e tal etc então provavelmente elas devem ser muito parecidas mas a emoção é privada né mas dizer que é privada não é dizer que ela é uma propriedade subjetiva porque dizer que ela é uma propriedade subjetiva é dizer que ela independe do mundo tá então esse é o cuidado né de ter tomar um cuidado muito grande entre o que que é o conceito de subjetivo o que que é um conceito de privado é por isso que eu sempre falo saber quais são as bases ontológicas daquele modelo do modelo de cognição que você está lidando é extremamente importante pra gente não cair nas armadilhas senão começa a virar uma maçaroca de palavras né que a gente não sabe não tem saída né e a primeira fase do estudo de cognição é sempre essa se tiver um monte de aluno de graduação aí só pra vocês ficarem tranquilos a primeira coisa que acontece quando você começa a estudar é você falar assim eu não posso fazer mais nenhuma afirmação porque todas as minhas afirmações estão erradas vai sempre alguém dizer alguma coisa que você está fazendo errado e é isso mesmo até você conseguir na verdade perceber que a gente tem que ter uma consciência muito clara de quais são os problemas ontológicos que a gente está lidando a gente entra na fase de afasia total eu não falo nada né eu não falo não sei não consigo dizer nada sobre nada tudo dá medo de afirmar é assim mesmo né não sei se te respondi Arthur mas acho que é mais ou menos por aí ah sim respondeu sim Rael você pode falar um pouco sobre o campo da inteligência artificial de cada música que eu sei que vocês também trabalham com isso sim eu acho que tem eu vou tentar dividir em três modelos básicos que eu acho que são bastante interessantes a gente tem a inteligência artificial clássica lá do cognitivismo clássico que é a coisa de criar algoritmos né algoritmos é executar uma tarefa né por uma sequência né lógica de passos né então fritar um ovo é um algoritmo eu tenho que pegar o ovo na geladeira né eu tenho que pegar uma frigideira acender a frigideira colocar o óleo quebrar o ovo né colocar o ovo na frigideira pra fritar se eu fizer qualquer coisa fora de ordem não vai dar certo né então essa forma de pensar a inteligência como uma sequência de passos é o cognitivismo clássico lá atrás muita coisa foi implantada e foi testada e foi feita em música utilizando esses modelos leio o mestrado do Luiz Felipe o mestrado do Luiz Felipe faz um apanhado bem legal de todas as aplicações musicais que foram feitas a partir dos modelos de de cognição dos paradigmas cognitivos esse do cognitivismo clássico que aí é a coisa que a gente faz muito na composição por exemplo fazer lá um patch de PD que eu não uso PD mas acho que o pessoal usa mais que vai gerar notas aleatórias filtrar essas notas aleatórias fazer um negocinho ali e tal etc criar uma estrutura musical pra mim isso é um algoritmo isso aí seria na verdade um modelo de criação musical baseado num cognitivismo clássico de inteligência artificial clássica né tá todos esses processos algoritmos que a gente faz o serialismo integral é uma composição bastante algorítmica digamos assim de seguir determinadas receitas pra chegar num determinado resultado é um modelo e é curioso e olha só como é legal os compositores estavam super conectados com o tempo deles essas coisas estão sendo estudadas na inteligência artificial exatamente nesses anos 40, 50 e os caras estão fazendo música com esses procedimentos algorítmicos né estão super atualizados dentro desse paradigma de pensamento mundial né aí você tem depois os modelos de inteligência que são mais famosos hoje em dia que são as redes neurais né as redes neurais na verdade foram desenvolvidas depois pra tentar corrigir determinados erros né conceituais do cognitivismo clássico né e eles são baseados em processos auto-organizados então é um conjunto de né de redes de neurônios artificiais que funcionam de uma determinada maneira né e ela não é um processo lógico que você consegue seguir o passo a passo que tá acontecendo ela entra num processo caótico auto-organizado estabilizando um padrão quando ela estabiliza num padrão de comportamento né ela a gente diz que ali houve algum tipo de aprendizado artificial né e tem coisas que são utilizadas na verdade vocês convivem hoje em dia com rede neural em qualquer canto de tudo que vocês fazem tem alguma rede neural extraindo informação dos dados que vocês geram por exemplo na internet extraindo e classificando informações pra dar propaganda pra vocês no e-mail no instagram e tal etc o que tem ali atrás fazendo análise desses dados é um conjunto de redes neurais né fazendo esse tipo de coisa o que é legal das redes neurais artificiais tem vários tipos modelos de redes tem redes que são supervisionadas e que você interfere pra ela dar o resultado que você quer e tem outras redes que funcionam de forma não supervisionada elas entram lá em estado e se organizam sozinha e dão o resultado delas é que elas tem muito similaridade com determinadas coisas do paradigma da cognição dinâmica que é principalmente o funcionamento por padrão por emergência de padrões e padrões auto-organizados complexos né então é um tá ali no campo da matemática complexa e todo esse tipo de coisa então você tem os padrões dinâmicos complexos né então elas são ferramentas bastante interessantes pra dar pra dar resultados né que são mais que não são essa coisa positivista e linear da cognição né do cognitivismo clássico né então na música a gente usa pra inúmeras coisas eu mesmo fiz eu tô fazendo umas experiências tá lá no meu insta se vocês quiserem dar uma olhada que eu chamei de autopoieses porque na verdade eu tô tentando é muito complicado não tem nem ferramenta computacional pra isso é uma loucura da minha cabeça aí quem sabe um dia eu consiga fazer isso mas eu tô usando como experiência artística de trabalhar com geração sonora audiovisual na verdade audiovisual em que as regras de relação entre os pequenos unidades ali bem inspirado no Maturana elas são auto-organizadas e eu tô tentando construir alguma coisa que funcione de forma autopoética então é uma tanto o áudio quanto o vídeo é gerado de forma autopoética meio dentro de um contexto de não tanto rede neural mas muito mais próximo dessa ideia do Maturana pequenas unidades que tem regras muito simples que é que são as regras de padrões auto-organizados em que elas interagem entre si e emerge um comportamento daquilo auto-organizado né então tem muita aplicação se você usar principalmente para coisas criativas é bem interessante mas comercialmente as redes neusais tem sido utilizada para o que vocês conhecem hoje como redes sociais tudo que tem por trás disso aí é um bando de rede o tal do algoritmo né do youtube o algoritmo do instagram na verdade não é necessariamente um algoritmo é uma rede neural mesmo funcionando comendo tudo que vocês jogam de informação ali inclusive às vezes até vossas vocês podem reparar que vocês vão falar no celular e o microfone tá pegando um monte de coisa aparece propaganda com coisa que vocês falaram pegando isso como dado e jogando categorizando isso e te devolvendo em produto e marketing né infelizmente né expliquei explicou com certeza sabe eu eu já até me assustei assim porque às vezes a gente fala e você vai entrar no facebook e aparece lá as propagandas do que você falou mas às vezes eu não falei eu pensei e aparece e aí eu falo assim não assim não está entendendo em mim eu não falei gente eu só pensei é o chip da vacina é o chip da vacina não é muito engraçado a galera ficar falando de chip em vacina quando tem isso aqui que é muito mais barato né absurdo né não tem nanotecnologia dentro da vacina e isso aqui é um negócio muito mais fácil que já controla a vida de todo mundo muito mais eficientemente né alucinações aí doidas das pessoas eu mesmo assim eu coloco o adesivo na câmera do computador né do computador eu só tiro quando eu vou usar mas do celular eu não ponho o celular que está comigo o tempo todo sabe aí um dia eu pensei nisso eu falei gente mas né a gente fica com umas neuroses quando tem outra coisa muito pior assim né enfim deixa eu fazer mais uma pergunta do professor Arthur que é uma pergunta que na verdade é uma que eu ia fazer também eu ia fazer de outra forma mas é a mesma coisa como o estudo o seu estudo sobre cognição corporificada impacta seu processo composicional assumindo que há impacto ah Arthur bastante inclusive essa era uma pergunta até que eu tinha falado com a Nayana pra gente conversar sobre isso bom que você perguntou totalmente na verdade a gente às vezes passa por processos de crise às vezes não passa por processos de crise é aquela coisa porque primeiro a gente gosta de escrever então eu tenho obras que são profundamente tradicionais eu gosto de sentar lá como um exercício de composição gosto delas tal etc escrevo e tem outras obras que eu fico lá enfrentando os meus dilemas da cognição musical dinâmica mesmo tá pelo seguinte a primeira coisa que eu não faço quando eu tô a primeira coisa que me passou a me incomodar isso na verdade eu tenho que também agradecer um pouco ao Zampronha o Zampronha foi uma pessoa que durante a graduação me cutucou bastante em relação a isso e acho que a gente casou bastante como estudante e professor eu sou bastante aversos a padrões estereótipos tenho crises com isso inclusive então às vezes compor quando eu preciso colocar as coisas em padrões estereótipos eu fico lutando comigo mesmo mas o que a agonição dinâmica fez comigo foi me dar muita segurança pra parar de escrever estruturas estou se você me permite a baixeza se todo mundo sabe que eu sou boca suja eu tô cagando e andando pra estrutura musical entendeu eu não não tô mais preocupado se aquela estrutura que eu escrevi é assim assado eu coleção de notas x y h z v f né né sou bastante criticado por meus colegas às vezes compositores em relação a isso né porque tipo como assim como que você escreve então você não escreve porque já assumi que escrever estrutura é você não conseguir abandonar os paradigmas objetivistas né isso pra mim já tá muito tranquilo então eu faço muito trabalho de exploração de escutar escuto 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 sento no instrumento e faço os meus barulhinhos e aí eu vou tentando primeiro aprender quem eu sou com aqueles barulhinhos por que que eu gostei desse por que que eu não gostei daquele isso é uma pergunta que eu fazia desde a graduação por que que esse som eu gostei por que esse som eu não gostei por que que eu gostei desse resultado e não gostei daquele isso aqui é porque é um estereótipo de escuta meu que eu já ouvi um monte de vezes ele me agrada isso ou não e assim por diante então eu vou aprendendo a lidar com os meus estereótipos de escuta e percebendo o que é o que não é estereótipo de escuta e a partir daí eu vou tentando eleger isso de uma madeira não usar a palavra de uma forma mais retórica então isso aqui e aí eu faço teste com o público né jogo a obra pro público e vamos ver o que que as pessoas me dizem e é muito curioso porque as vezes as pessoas falam nossa que legal aquele pedaço da música eu gostei daquilo lá que fez assim 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 assado aí eu falo nossa que legal né funcionou aqui alguma forma de comunicação entre a gente que deu resultado parecido com o que eu tinha imaginado ou não né então a partir desse conjunto de testes de compor vivendo ou viver compondo eu acho que essa é a primeira coisa do paradigma dinâmico a gente entender que a gente vive compondo ou compõe vivendo né eu vou explorando as coisas e vou tentando construir sugestões de escuta pras pessoas a partir das minhas próprias sugestões de escuta eu lembro que uma vez um tio meu né que era bancário e tal super tradicional fez uma num concerto que inclusive eu e Felipe na graduação fizemos dos alienógenos a gente fez uma obra lá toda maluca tal não sei o que não sei o que lá e o meu tio saiu do concerto falando assim olha não entendi nada do que aconteceu mas achei muito louco aí eu falei pra ele nossa tio você entendeu tudo era isso aí mesmo o que tinha que acontecer não entender nada ou entender o que você quisesse ou seja a gente conseguiu jogar ali né uma relação que criou uma uma participação real né de quem tá ouvindo e não aquela coisa de decodificadores de estruturas que infelizmente ainda tem muita gente que compõe né né codificando estruturas né e o público fica lá vendido nessa relação né e aí aquela relação tradicional do compositor tradicional de que se o público não entendeu o compositor escrever o público é burro né então é essa coisa né do mundo tradicional musical né então eu o paradigma dinâmico me joga as coisas nessa nessa coisa fugir da tentativa de estruturar qualquer coisa né com essa concepção tradicional de compositor estruturador estruturalista o que quer que seja e é tentar propor sugestões perceptivas e eu me permito muitas vezes ir pra relações retóricas bastante recorrentes sabe utilizar coisas que são pá coisas linguisticamente falando muito diretas né eu quero tem uma peça que eu escrevi em homenagem ao Stasi um tempo atrás eu queria meter o Stasi na obra eletroacústica eu queria o samba na música eletroacústica simplesmente tá o samba lá deixa o Stasi tocar samba eu misturei ele com recorreco ele com pandeiro ele com várias coisas tocando vários instrumentos eu fiz um remix de Carlos Stasi de várias faixas dele eu coloquei ele tocando com ele mesmo várias vezes então eu acho que é isso a cognição dinâmica me deu essa segurança e hoje em dia como eu tô trabalhando muito com música interativa com esse tipo de coisa pesquisa de interatividade eu já tô no lance de inclusive de apagar a ideia de compositor né com os meus alunos a gente tá trabalhando com não só criação coletiva mas principalmente com a ideia de deixar o público criar né criar na verdade situações em que você é dialogue com o público de alguma forma que ele faça parte do processo de construção da peça mas faça parte mesmo né do processo de construção da peça inclusive em um ponto onde se apague totalmente a figura do compositor né eu tô nessa pira mesmo desencanado tipo não quero mais eu lógico eu gosto de sentar e comprar minhas obras lógico que gosto né faz parte de mim como ser humano mas também eu gosto muito de explorar esse canto de deixar a obra acontecer enquanto um processo de vida né criar situações pra que isso aconteça com outras pessoas inclusive em conjunto a gente na música tem muita dificuldade de falar interatividade como as artes visuais tem a interatividade musical ela é sempre uma interatividade do intérprete com o sistema que tá junto com ele no palco tocando live eletrônicos isso é música interativa o pessoal das artes visuais fala assim hã? que interatividade aonde? vocês estão falando de interatividade da onde? que o público continua sentado vendo né passivo ali né ouvindo alguém fazer barulhinho ou aqueles concertos de improvisação livre no palco de 300 horas que o cara fica lá fazendo barulhinho com o live eletrônico dele e o público continua sentado rendido nesse ponto acho que o Bério tinha razão quando ele fala nossa adorava essas coisas de composição livre mas depois aí percebi que improvisação é um negócio legal pra quem tá improvisando porque pro público é um saco né e é mesmo eu não tenho paciência de assistir gente desculpa três horas de live code e improvisação livre mas é uma exploração legal pra depois a gente pensar e falar assim olha o pessoal das artes visuais tá discutindo processos de interação em que o público inclusive tem vários textos aí a Beryl Graham é uma artista plástica inglesa bem legal que tem um trabalho fantástico de pesquisa sobre isso falando sobre os tipos de interatividade de verdade né que a perspectiva dele está no público não no compositor a gente tem um medo eu falei isso de apagar a imagem do compositor uma vez perto de um colega compositor e o cara ficou enlouquecido comigo falou você não pode falar isso publicamente eu falei quase voou no meu pescoço então a gente tem um medo muito grande disso né de de se jogar nesse nessa contemporaneidade que é perceber que a vida é um processo dinâmico porque as nossas ferramentas composicionais são todas ferramentas positivistas gente a gente está estudando lá eu não tenho como ser honesto comigo mesmo estudar cognição contemporânea estudar processo dinâmico né fenomenologia tipo de coisa e não perceber que a nossa forma de pensar composição musical é uma forma do século XIX né que chegou até 1980 na verdade é o século XIX durou até 1980 né acho que o o Hobsbawm é né é bem é bem certeiro nisso né o breve século XX quando ele fala né a gente foi com o século XIX até praticamente 1980 então eu nesse sentido me influencia sim Arthur nessas piras mesmo de processos autopoéticos de criação e interativos né eu acho que é a percepção ela envolve uma uma peneira né uma peneira individual de cada um quando a pessoa escuta uma obra sua obra eu vou peneirar de um jeito o outro vai peneirar de outro jeito então isso é o que a gente a gente está escutando a mesma coisa mas o que a gente guarda o que a gente retém é a nossa peneira individual né e eu acho que a nossa história de vida é a peneira exato bem colocado perfeito e eu acho que isso tem que ser respeitado né e quando você falou ah porque o compositor quando o público não gosta de falar que o público é burro eu acho que isso vem assim de uma tradição sabe de histórica porque essa agressão da primavera foi vaiada e é um cânone e então hoje em dia vai um negócio da minha obra porque eu sou um gênio então e aí sabe eu acho que isso também sei lá eu não eu não falo como você assim mas eu agradeço a sua fala porque eu concordo com tudo assim que você falou sabe então bom eu tenho uma pira maior ainda uma coisa minha muito minha que eu acho que é piração eu tenho às vezes eu tenho uma quase que uma vergonha de tocar minhas peças publicamente porque eu acho que eu estou incomodando as pessoas coitado eu não tinha que estar aqui ouvindo isso tinha coisa melhor para fazer na vida né então às vezes eu tenho essa pira minha né mas aí eu tenho que vencer isso e tal etc porque inclusive a relação com o público é essencial né aprendo eu vou para o concerto para aprender com o público para ver o que aconteceu tentar né bater papo o mais legal depois do concerto é bater papo com as pessoas para ouvir o que eles têm a dizer né e que eu acho que é o máximo que a gente pode fazer já que a gente não pode entrar na cabeça do outro né é ouvir o que ele tem a dizer né o que as pessoas tem a dizer isso que eu gosto bastante né que é uma coisa que nas artes visuais eles têm muito que a gente não tem que é a análise da curadoria né análise do processo curatorial o curador faz uma proposição e depois ele vai ver com o público se aquela construção de disposição funcionou ou não funcionou o que o público percebeu o que o público percebeu então você tem tanto o lado curadorial de analisar a própria curadoria quanto analisar a fruição do público daquele processo curatorial né esqueci o primeiro nome da artista plástica ela chama Lopes desculpa é muito nome na cabeça outra vez ela fala muito disso quando está falando de interatividade né a gente não tem isso na música né a gente tem ainda essa concepção de palco italiano né a gente está no palco italiano até hoje né não consegue sair do palco italiano é impressionante né então é seguro para a gente estar no palco italiano né a gente é exibido bastante exibido né gosta de estar lá sendo exibido né mas como eu trabalho muito da aula na artes cênicas na comunicação em multimeios e nas artes visuais então eu convivo nesse miolo todo e é muito legal porque gente acho que temos colegas que sabem disso a gente é muito velho o músico é muito velho um serzinho velho conservador do caramba né então os caras estão andos luz na nossa frente nesse sentido então a gente tem que acordar para isso porque quem está fazendo a nossa música é a galera são os DJs que estão fazendo a música da existência a galera do funk que está fazendo a nossa música está todo mundo fazendo a nossa música e a gente continua lá na academia né escrevendo a música falando eu sou um gênio incompreendido né meu isso sou tão velho fazer essa afirmação que eu estou fazendo agora né isso deveria ter caído a ficha lá nos anos 50 né e a gente tem que ainda reestabelecer essa crítica né enfim isso aí deixa eu lançar a pergunta do professor Paulo às 19h38 parabéns pela fala Rael quais as consequências políticas sociais que você acha que as ideias de Varela e Maturana como autopoieses tem e como isso poderia se relacionar com música com composição legal Paulo ô Paulo agora que eu vi aqui no chat eu não estava nesse chat cara que legal que você está aqui nossa que honra obrigadíssimo por você estar aqui viu Arthur aí o negócio está ficando pesado aqui bom eu acho que na verdade a autopoieses cria a gente uma divisão uma outra concepção de mundo autopoieses a fenomenologia que eu acho que às vezes o pessoal faz crítica o pessoal do marxismo que critica a fenomenologia e não sei o que mas eu acho que é muito mais interessante do que isso quando a gente percebe que a gente está integrado no mundo e que a gente a nossa existência depende da nossa conexão com o mundo indissociável como o Gibson fala a gente só desacopla do mundo quando a gente morre e inclusive a gente vai virar outra coisa para outros que estão acoplados com o mundo a gente vai virar matéria orgânica para outros acoplamentos a gente entra dentro de uma de um um eixo que a cognição contemporânea está falando muito agora que é a empatia inclusive o o o o coxô tem o livro dele lá a cognição e arte e tal que ele vai falar sobre empatia como um dos ex-importantes da cognição não tem como a gente o pensamento objetivista ou subjetivista é o que cria a violência social é o que cria a violência política é o que cria todas as violências e aí o o Varela fala muito disso que ele vai chamar de ansiedade cartesiana a gente acredita que a gente é um eu começa por aí eu acredito que eu sou um eu eu sou um eu eu crio uma representação de mim mesmo né e quando eu crio uma representação de mim mesmo eu crio uma separação de mim com o mundo e eu tenho que me proteger eu tenho que proteger esse eu que eu acho que é estático né então eu tenho uma personalidade quem eu sou aí tem aquelas 10 milhões de personalidades né aí você tem o né esse coach da vida aí fica vendendo esse cara é mais isso aquele cara é mais aquilo essa pessoa é mais x, y, z essas categorizações de personalidade são todas estratificações de um eu cartesiano muito bem definido o eu cartesiano bem definido vai gerar um processo de violência de você contra o mundo porque você precisa se proteger você precisa proteger essa coisa que é irreal não existe um eu estático né cartesiano né é o eu ele é um processo de vida a gente é um sendo né então quando você abandona o objetivismo e abandona o subjetivismo com propriedade você começa a ver o mundo de outra forma e eu acho que essa é a ferramenta de transformação do mundo social e político porque você vai entender que você não existe sem o resto todo sem os outros a empatia que é a nossa capacidade inclusive de se colocar no lugar do outro né ela é uma uma capacidade cognitiva da gente que se a gente continua investindo em modelos cartesianos você vai embotando essa empatia né essa foi uma fala inclusive que eu fiz no Sincan que a gente teve lá no Mato Grosso do Sul que foi bem na hora que foi destruído o Ministério da Cultura quando eles destruíram o Ministério da Cultura na verdade foi um planejamento muito bem feito para criar um mundo mais violento porque quando você a empatia ela é profundamente exercitada pela arte né porque é exatamente o que o Cuxô inclusive fala né a gente se colocar no lugar do outro se colocar no lugar do artista para ver a obra por exemplo né é uma ferramenta artística o treino da empatia né que é uma propriedade né cognitiva importante então matar a arte no país é a maneira de construir violenta e criar esses mundos objetivos né objetivistas categorias muito bem definidas né são todas as vezes que o mundo ficou violento foi por causa disso né o que que é por exemplo são os nacionalismos os nacionalismos é criar uma identidade né um eu que ele supera as pessoas inclusive vira um euzão né é metafísico né em cima de todas as pessoas e o que que acontece quando você cria o nacionalismo você gera xenofobia então trazendo para o nível pessoal nível político real eu acho que é exatamente isso a gente tinha que propor mais artes que fossem mais empáticas que fossem mais colaborativas e a ideia de empatia colaboração e todo esse tipo de coisa são as ideias que vieram com essa filosofia contemporânea né que vieram com essas filosofias integradas incorporadas né é e que na verdade sabem que você depende da sua existência depende do outro então você não vai poder ser violento porque você você é violento você está sendo violento com você mesmo quando você percebe que você e o mundo são a mesma coisa né estão ali cooperando um com o outro então eu acho que essa é uma dimensão política muito forte né que eu só acho que vai haver transformação política se as pessoas compreenderem que vamos eliminar o cartesianismo da vida para a gente realmente entender o que que é uma transformação política do mundo né então eu acho que é meio por aí né eu acho que a gente falha muito e não conseguir fazer as revoluções políticas e a gente ser melhor enquanto sociedade porque a gente não consegue abandonar né o né o dualismo cartesiano eu acho que ele as pessoas nem percebem que ele está na base da violência ele está na base de todas essas coisas né isso aí muito bem Rael queria saber se você tem mais alguma coisa a dizer eu acho que eu não sei nem até onde eu fui o Luiz aqui comentou é é o fetiche da linguagem daí o interesse na ideia de comments ou comind a mente vista como algo espalhado no mundo uma comente pierce é F não sei o que significa mas é isso é que o Felipe é muito mais educado né é isso mesmo é a gente tem que entender que por isso lá né a gente fala hoje em dia muito do do for e cognition né cognição 4E embora embedded extended e inative né que é incorporada situada e inativa né que é a gente percebe pra giagem pra perceber né num círculo e estendida a cognição ela se estende ao mundo né e o mundo se estende né a cognição ela tá estendida no mundo e aí o Felipe propôs um outro E que é a emergente né a cognição como uma propriedade emergente de tudo isso a gente não vai dizer onde está a cognição ela é a propriedade emergente de todas essas relações e o Eric Clark que por meio do Cuchot também propôs que ela seja a 6E né que é empática né a empatia é uma é uma propriedade cognitiva extremamente importante né que é eu acho que a empatia é um pouco uma propriedade emergente de toda essa forma de pensar mundo de forma dinâmica e etc né quem assistiu a palestra do Eric Clark presencial lá em Campo Grande a gente assistiu né nós estávamos lá na época que não existia pandemia e que assim não está gravado então quem não viu não vai poder ver porque não foi gravado né a gente se chocou assim eu não acompanhava direito de trabalho do Eric Clark mas quando ele falou desse sexto E faz todo sentido né e aconselho gente esse livrinho aqui está bem traduzido inclusive também eu tinha lido no francês mas ele está bem traduzido eu sou horrível com inglês eu não consigo gente é uma língua só tem expressão no inglês esse aqui é legal gente cadê cadê aqui é o Ana Teresa da Arte que é o do Cuchot vale a pena esse livrinho aqui tá nossa Rael o papo estava muito bom eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Música Curiosos com a sua live eu acho que eu aprendi muito aqui hoje acho que todo mundo que assistiu aprendeu também e a gente precisa marcar uma live pra falar só do do Merlot Ponti legal porque você leu sete vezes e a gente precisa discutir ele assim é que vai ser bem legal a gente chama o Luiz também legal pode falar o Luiz é legal porque o Luiz consegue ele também já leu várias vezes e ele consegue mapear o Merlot Ponti no Percy a gente já fez isso várias vezes tomando umas cervejas é muito legal vale a pena seria bem legal próxima live já pensando aqui tá bom então eu gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa Rael alguma consideração eu queria eu queria agradecer foi uma delícia estar aqui eu fico muito feliz eu fiquei muito honrado na verdade com o convite quando você me fez pra poder falar dessas coisas que a gente gosta de falar e ter pessoas aqui Paulo Rios tá aí Luiz Felipe tá aí Arthur Rinaldi tá aí você tá aqui e todo o público que tá aí também eu queria agradecer demais a atenção de vocês espero não ter deixado bom ah espero ter bagunçado também a cabeça de todo mundo isso que é mais legal né e eu fico muito muito feliz em poder estar aqui de verdade a gente que agradece sua presença eu acho que todo mundo ficou bem ansioso com a sua live eu fiquei também e a honra é nossa né de você ter aceitado o convite então gente eu acho que é isso antes da gente finalizar eu gostaria de pedir pra vocês quem não tá inscrito no canal pode se inscrever no canal quem não curtiu esse vídeo pra curtir o vídeo e pra seguir a gente nas redes sociais no Instagram no Facebook esse tipo de engajamento é é bom pra gente né então o Música Curiosos é um projeto da nossa universidade aqui na Universidade Padrela de Santa Maria a gente não visa lucro a gente não não visa dinheiro é só pelo conhecimento científico mesmo e quanto mais vocês engajam mais mais pessoas têm acesso a esse tipo de conhecimento tá bom então é pedir esse favor pra vocês tá eu acho que é isso agradecer novamente o Rael agradecer todo mundo isso o Rael saiu saiu então tá bom gente muito obrigada e até uma próxima a próxima e aí Obrigado.